O que é o fato lamentável? Ana Carolina, de 19 anos, diz que o fato lamentável aconteceu no dia 23 de fevereiro. Ela denuncia que foi impedida de entrar nesta escola pública no bairro da Liberdade, periferia de São Luís. Foi barrada pela diretora Socorro Buartem. O motivo teria sido racismo. E a diretora estava na porta da diretoria. Foi que ela abarrou um monte de alunos, principalmente eu, que ela disse quando, por causa da minha blusa também, e ela disse que ela pegou um susto com o meu cabelo. Como tinha muitos alunos, eu fiquei desconstrangida, eu fiquei, mas ela brincou com o meu cabelo e disse que era para pegar um pente e pinchar o meu cabelo. Na escola, tentamos falar com a diretora Socorro Buartem. A diretora Socorro Buartem, ela está presente? Está em reunião? Não? É porque uma estudante, a Ana Carolina, fez uma denúncia de preconceito de racismo contra a diretora, e a gente gostaria de ouvir o que a diretora tem a dizer, em defesa pela denúncia. A resposta foi negativa. O caso da estudante Ana Carolina aumenta as estatísticas de preconceito de raça promovido por pessoas que deveriam ser educadores. No ano passado, outro caso de grande repercussão foi o do estudante nigeriano Nuhu Ayuba. Ele foi vítima de repetidas ofensas de um professor do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Maranhão. Uma dessas coisas que ele falava, tipo, que eu já teria vindo de navio negreiro, aquelas palavras, né, de... Seria bom voltar para... Ele estava dizendo, me avisando de voltar para a África. O advogado que defendeu a causa do estudante nigeriano, desta vez, protocolou uma ação no Ministério Público, pedindo providências para a denúncia de Ana Carolina. Nós, na segunda-feira, protocolamos uma representação para o Ministério Público Estadual, solicitando providências, entre as quais a instalação do inquérito civil público no âmbito da promotoria da educação, para apurar essa denúncia e as denúncias que há lá de má gestão em relação à questão étnico-racial. O advogado diz que, pelo menos, outros dois casos de racismo envolvendo a diretora da escola Estado do Pará, podem ter acontecido. Um de uma aluna que ela teria feito referência à cor da pele e à cor do cabelo, indicando que elas não seriam da mesma laia, por terem cor de pele e tipo de cabelo diferente. E um outro projeto de uma entidade do movimento negro, o bloco do Neto de Nanã, que se habilitou para executar um projeto numa semana da consciência negra no ano passado, e ela teria impedido que esse projeto ali fosse executado, sob a alegação de que a consciência negra é besteira. Obrigado. Obrigado.